Com a contagem regressiva para o carnaval, a escola de samba Luz do Amanhã está a todo vapor, trabalhando na produção de fantasias e na decoração dos carros alegóricos, contando com o apoio e dedicação da comunidade, que se une para tornar o desfile ainda mais grandioso. O pessoal que nos ajuda aí é o pessoal da comunidade, é os ritmistas, é o fascista, é o pessoal de ala. Nós temos aí a nossa diretoria, que é a diretoria da harmonia, que é uma das que mais trabalha, que mais ajuda a gente, mas é todos da comunidade. Neste carnaval, a Luz do Amanhã prepara-se para surpreender o público com um enredo completamente inovador. Sentimos que realmente era um enredo diferente, sabemos que ele é lúdico, mas de um modo geral, é um enredo que ia trazer a comunidade nossa para junto e que o povo vai cantar o nosso enredo na Avenida. À meia-noite em ponto, o Halloween chega para encantar a Avenida. A gente trazer um tema diferente, ousado, um modelo de desfile que nunca foi apresentado aqui no Carnaval de Jacareí. Então é isso que a gente está apostando. E as coisas vêm dando muito certo, graças a Deus, está fluindo tudo certinho. Até o horário do nosso desfile, que é a meia-noite, casou tudo certinho com o Halloween. Então a gente acredita que está tudo caminhando para a gente poder conquistar o nosso objetivo, que é o título. A escola vai para a Avenida com cerca de 300 pessoas e quatro carros alegóricos. Na camisa de divulgação, uma frase que resume o sentimento que irá envolver a passarela. Vai ser pânico geral, uma noite de Halloween. A expectativa está enorme, porque a gente vem trabalhando assim com muita paz, com muita alegria e com muita fé que a gente vai conseguir esse título do Carnaval 2024. Como trata-se de um verdadeiro baile de Noite das Bruxas, então é um tema que está bastante livre. As pessoas vêm aqui, escolhem o personagem que ela quer sair, as alas que ela quer sair, os personagens que a gente está usando dentro do enredo. Tudo dentro de um contexto, dentro do tema Halloween. E criando uma expectativa contagiante para a população, que aguarda ansiosamente pelo desfile, a escola afina o samba e deixa todos com o refrão na ponta da língua. E o sapá vai começar, opa, opa. Luz do amanhã, vem ver. É Halloween, vamos comemorar. O cabelo vai beber, beber. E o sapá vai começar, opa, opa.